O fogo não me queima, as águas vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado, no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comendo. Temer por quem, se eu estou guardado por quem nunca tem, eu batalhas, seu nome é, junto agiré, irás pro pé de novo. Eu creio em ti, mas o que houver, tenho o que ver, irás pro pé de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás pro pé de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que ver, o fogo não me queima, as águas vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado. Eu creio em ti, eu estou guardado por quem nunca tem, eu batalhas, seu nome é, eu estou guardado por quem nunca tem, eu batalhas. Eu creio em ti, eu batalhas, seu nome é, seu nome é, seu nome é, seu nome é, irás pro pé de novo. Eu creio em ti, eu batalhas, seu nome é, 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 seu nome Oh, 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 oh. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus, em ti, meu Deus.